Conversa com o meu povo O lugar de cada um Trago na memória e no coração Os ensinamentos de meus pais em tempo de criança Peça bênção Não avance na comida Agradeça ao moço Espere que ele ofereça as coisas Fale mais baixo Sim, as normas mais simples de boa educação Vêm do berço Vistas mais no exemplo do que ouvidas em discursos São dignas de reconhecimento As famílias que ensinam os caminhos do bem Cuidam que seus filhos tenham civilidade no trato E edifiquem com seu comportamento O corpo social Civilidade Bons modos e etiqueta Ainda estão na moda A Sagrada Escritura Estamos no mês da Bíblia Lá no Antigo Testamento A Bíblia é como um grande código de comportamento No qual entram noções de saúde Saúde pessoal e pública Normas de respeito mútuo Leis sobre a organização das cidades Outras agregações Respeito à terra e aos ritmos da natureza É que os povos da primitiva aliança Tinham um só livro A que se referir Nele encontrando as expressões da vontade de Deus E nessa vontade de Deus está incluído O bem-estar Das pessoas Deveriam então encontrar neste livro As orientações para o equilíbrio nas relações sociais E os limites adequados no trato com os outros E não era um povo tranquilo e parado Era gente de temperamento forte Povo briguento Ao enfrentar os que lhe eram ameaçadores Deus teve no correr da história Paciência de pai E ternura de mãe Para cuidar daquele povo de cabeça dura Sua história É um processo de educação Desenvolvido por Deus Com infinita paciência A plenitude dos tempos Acontece com a encarnação do verbo de Deus O Senhor se tornou igual a nós em tudo Menos no pecado Assumiu tudo o que é nosso Para nos resgatar Ele chamou homens e mulheres Educou-os com delicadeza e firmeza Os textos do Novo Testamento São a narrativa da magnífica aventura de amor Na qual se compromete A Trindade Santa E se comprometem as pessoas destinadas à vida Em comunhão com Deus E entre elas mesmas Passam os séculos A sociedade Enfrenta muitas mudanças A boa nova deve ser levada aos confins da terra Através do anúncio Através do anúncio E a realização da salvação Em Jesus Cristo Filho de Deus A que povos há de chegar a essa boa nova? A todos Ninguém pode ficar excluído E a mesma estrada Conduzida pela pedagogia divina Será continuamente atualizada Sim Com a força da palavra de Deus Com a força da sua presença salvadora Estamos numa escola de formação Desafiados a experimentar aqui na terra O estilo de vida próprio do céu E é bom observar Não será menos humano viver do jeito de Deus Pois ninguém entende mais de humanidade do que quem a criou Nosso Senhor Jesus Cristo Empreendeu uma intensa jornada de formação com seus discípulos Sem desprezar qualquer oportunidade Certa feita A ânsia pelos primeiros lugares numa refeição festiva Uma verdadeira falta de educação Suscita o ensinamento do Senhor No evangelho que nós ouvimos neste final de semana Jesus é observado por todos Olhares diferentes Alguns mais curiosos do que piedosos Olhares também maldosos E outros olham a cena com o coração de crianças Que querem aprender A lição dada por Jesus É muito mais do que uma norma de civilidade ou boa educação Mas o ponto de partida É a organização numa mesa Descrição Prudência no relacionamento com os outros Sentar-se no último lugar O que vai além das normas de etiqueta e de bom comportamento É o coração daquele que se faz discípulo de Cristo Sua meta é amar e servir Mais do que competir por posições no conserto da sociedade Ele olha ao seu redor Reconhece o valor dos outros Toma a iniciativa do amor Sempre disposto a cumprimentar primeiro Vencer o fechamento Vencer o fechamento Ouvir Servir Não se trata de humilhação Mas de humildade Na qual se estabelece no correr do tempo Uma sadia competição Em que todos têm como objetivo comum O serviço mútuo Todos serão importantes Porque ninguém quer ser maior do que o outro Mas deseja ser suporte Para que todos cresçam A quem considera superada ou irreal Tal forma de agir Permito-me desafiar A fazer a experiência Tenho a certeza de que vai mudar alguma coisa E muito Quando se transformarem as relações entre as pessoas Afinal de contas Não é difícil perceber Que nós multiplicamos as indelicadezas e agressões Em escala cada vez maior Os conflitos existentes Na sociedade Inclusive aqueles que depois são chamados de guerras no mundo São escalas mais amplas do mesmo egoísmo do dia a dia Multiplicam-se as manifestações de egoísmo E tudo isso junto Acaba fazendo o que nós chamamos de guerras A sociedade sofre as consequências Do que lhe pareceu condição de crescimento Querem ver? Todo mundo estimula a competição desenfreada Onde vale inclusive a destruição recíproca Dos que entram no jogo da vida E aí nós nos Parecemos Com crianças grandes Que esqueceram as lições de casa Com os riscos De destruir o grande brinquedo Que a vida nos ofereceu As lições de Jesus Na aparentemente ingênua Proposta de vida nova Pedem um jeito novo Para fazer a festa da vida Quando ofereceres um almoço ou jantar Não convides teus amigos Nem teus irmãos Nem teus parentes Nem teus vizinhos ricos Pois estes podem te convidar por sua vez E isto já será a tua recompensa Pelo contrário Quando deres um banquete Convida os pobres Os aleijados Os coxos Os cegos Então serás feliz Pois estes não tem como te retribuir Receberás a recompensa Na ressurreição dos justos Para praticar isso Não há outra estrada Senão rever os objetivos Com os quais nos colocamos Diante das pessoas E aprender a valorizá-las mais Do que os eventuais proveitos Ou lucros Que elas possam oferecer As pessoas valem mais Do que mostra a sua aparência externa E do coração de quem tem fé Brotarão os sentimentos E também a prática da misericórdia Da atenção O cuidado O serviço Ninguém se cansará de ser assim Bem educado Só com a graça de Deus Poderemos alcançar tal mudança na sociedade Por isso pedimos confiantes Deus do universo Fonte de todo o bem Derramai em nossos corações O vosso amor E estreitai os laços Que nos unem convosco Para alimentar em nós O que é bom E guardar com solicitude O que nos destes Amém Querido irmão Querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Na conversa com o meu povo Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã É uma experiência maravilhosa Estabelecer este contato De diálogo Quando nós aprofundamos As realidades da nossa vida de igreja Sendo hoje dia de domingo Ou a véspera do domingo Porque é dia de sábado Na liturgia da igreja A partir do sábado à tarde Já é domingo Tanto que se você participa Da santa missa À tarde ou à noite do sábado Já se celebra a missa dominical E com o valor De preceito do domingo Eu quero exatamente valorizar Reconhecer e estimular A prática da missa dominical Graças a Deus Por todos os lugares Onde quer que eu vá Eu encontro Uma grande participação Na santa missa É muito raro Encontrar Uma comunidade Paroquial Ou as capelas Que não estejam Cheias Graças a Deus No entanto Sabemos muito bem Que muitas pessoas Não estão ali E precisam ser Acolhidas Arregimentadas Encontradas Eu penso por exemplo Em pessoas Que nos acompanham Pela televisão E que não teriam Efetivamente motivos Para não ir à igreja Penso nas nossas Transmissões Da santa missa Pela tv nazaré Pela rádio nazaré Como se transformam Em convites Apelos Chamados Às pessoas Afim de participarem Da santa missa E é o que desejo Que todos se abram Para que o domingo Tenha o seu ponto central Na santa missa Muitas pessoas Me acompanham De manhã Nesse dia de sábado Outras em horários Diferentes Mas vale o convite Para que no sábado À tarde À noite Ou no domingo Todos participem Da santa missa A melhor coisa Seria que as famílias Criassem de novo O costume Do pai e a mãe E os filhos Irem juntos À santa missa Uma experiência Que várias famílias Têm feito E com frutos Maravilhosos De unidade De partilha De comunhão Dentro da própria família E vamos às perguntas Que as pessoas Nos enviaram Simão Tadeu Ribeiro Bahia Diz ele Senhor Arcibismo Com toda a humildade Envio-lhe esta informação Que acredito Que seja Muito importante Para o nosso Povo católico Neste tempo Tão atribulado Nos Estados Unidos Ocorreu uma coisa Interessante Quem sabe O senhor Também não possa Instituir em nossa Arquidiocese O que o bispo Americano Restabeleceu D. Thomas Paprock Bispo de Springfield Illinois Estados Unidos Autorizou Que seja Recitada Em sua Diocese No final De cada Santa missa A oração De São Miguel Arcanjo Composta Pelo Papa Leão XIII Para isso Informa O jornal Diocesano Catolic Times Foram distribuídas As paróquias Cartões Impressos Contendo Num lado A oração E no outro A carta Do bispo Um dos maiores Trufos De Satanás Em sua Camuflagem É a crença De que ele Não existe Afirmou O bispo Norte-americano Simão Tadeu Eu agradeço Muito A sua Mensagem Com a sua Sugestão Conheço Muitas pessoas Que rezam Esta oração De São Miguel Arcanjo Muito bonita Composta pelo Papa Leão XIII Porque nós temos A convicção De que o demônio Existe E ele age E ele é camuflado Em seu modo De atuar E sabemos Quantas coisas Hoje Quantas bandeiras De desrespeito A vida De mentira De corrupção De maldade De pecados Pessoais Ou sociais De impureza Desrespeito De todo jeito Como tudo isso Certamente Tem A mão O rabinho A asa Será o que for Do demônio Atrás Dessas coisas Todas Eu estou Plenamente De acordo Que se reze Esta oração De São Miguel Arcanjo Estimulo Que ela seja Rezada E muitas Pessoas Já me perguntaram Mas o local Adequado Para rezar Esta oração Não é ali Na Santa Missa Um dos princípios Da reforma Litúrgica Foi A eliminação De uma série De acréscimos Que aconteceram Ou repetições Que ocorreram No correr Dos séculos Na liturgia Para que Nós centralizemos Na Santa Missa O olhar Para nosso Senhor Jesus Cristo Que é Aquele que vence Toda a ação Da maldade Toda a ação Do demônio Ele é o Senhor E salvador De nossas vidas Daí Que na Santa Missa Nós voltamos Os olhos Para o Senhor Que é Aquele Grande Vitorioso Contra O dragão Da maldade E por isso Muitas pessoas Têm rezado E animam As pessoas A rezarem Esta oração De São Miguel Alguns lugares Até colocaram Esta oração A partir De ideias De grupos Ou também De sacerdotes Até colocaram Esta oração No final Da Santa Missa Mas antes Da benção Final Se alguma pessoa Ou algum grupo Quiser fazer Mal Não faça A única Observação Que eu faço E com insistência Vamos ter bastante cuidado Porque aí uma pessoa Acha interessante Acrescentar uma oração A São Miguel Arcanjo A outra Quer acrescentar Uma oração A Santo Antônio A outra Daí por diante E aí Nós perdemos O sentido De que Os santos E os anjos Eles intercedem E o grande Senhor e Salvador O sacrifício Que nos salva É o sacrifício De Jesus Cristo O suficiente Para nos salvar Para nos dar a vida Qualquer oração Dos anjos Ou dos santos Ou minha oração Por você Simão Ou da sua parte Por mim Qualquer oração Tem o seu lugar Quando nos leva A participar Deste mistério De nosso Senhor Jesus Cristo Eu pessoalmente E como orientação Para a arquidiocese Prefiro Que nós não acrescentemos Essas devoções Na celebração Da Santa Missa Por causa Do valor único Do sacrifício De nosso Senhor Jesus Cristo Maria do Carmo Pamplona Na paróquia da Catedral Por que é dada A maior importância Para a festa Do Sírio de Nazaré Do que a festa Santa Maria de Belém Padroeira de Belém E de nosso Arquidiocese Maria do Carmo Primeira coisa Que eu digo Eu sempre brinco Que aqui em Belém Nós temos Uma basílica De Nossa Senhora De Nazaré Temos a paróquia Da Catedral Que é Nossa Senhora Da Graça Temos Santa Maria De Belém Que é padroeira Da Arquidiocese E padroeira Da cidade de Belém Então eu falo Sempre assim Eu passo de Belém Para Nazaré Ou de Nazaré Para Belém Passando pela Graça Portanto Trata-se Da única E mesma Pessoa A Mãe de Deus E Senhora Nossa A Virgem Maria A nossa história A nossa história Por sinal Magnífica Teve na sua origem O forte do presépio A devoção De Nossa Senhora De Belém Nossa Senhora Da Graça E depois Uma graça Bonita Um presente Que Nosso Senhor Deu Que foi Este encontro Da imagem De Nossa Senhora De Nazaré O Sírio De Nazaré Cresceu Maravilhosamente E portanto É uma devoção Que nos caracteriza E daqui De Belém Se espalhou Por toda a Amazônia Então a devoção A Nossa Senhora De Nazaré Tenha certeza De que a Virgem Maria Mãe de Jesus Cristo Fica contentíssima Quando ela é chamada Nossa Senhora De Belém Nossa Senhora Da Graça Santa Maria De Belém Ou Nossa Senhora De Nazaré Até porque Se trata Da mesma pessoa Da mesma mãe De Deus Ela fica contente Com todos os títulos Historicamente Cresceu Esta festa Do Sírio De Nazaré E para mim É uma grande Vitória pastoral Importantíssima Que a história Nos ofereceu E nós somos Aí um grande Exemplo Para o Brasil Inteiro E Nossa Senhora Fica contente Com as várias Festas Que lhes são Dedicadas Tanto com Título de Belém Ou Título de Nazaré Ou qualquer um Dos seus Muitíssimos Títulos E tão bonitos Aliás Aproveito Para dizer Que Há poucos dias Eu celebrei A Santa Missa Na terça-feira Celebrei a Santa Missa Na paróquia Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Celebrei Cinco e meia da manhã Bem cedinho Antes Aquela primeira missa Onde começam As novenas São dezesseis Horários de novena Dedicados A Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro É edificante Em nosso ambiente Como a devoção Mariana Marca profundamente A nossa vida A nossa imitação De Jesus Cristo Olhando Para a figura Da Virgem Maria Nos seus Numerosos Títulos Roberto Malcher Na paróquia de Nazaré Estou com problemas No meu prédio Pois o síndico Evangelico E não quer liberar O salão Para fazermos As peregrinações De Nossa Senhora O que o Senhor Nos aconselha Devemos procurar A polícia Por discriminação Religiosa Roberto Infelizmente Existem grupos De pessoas Na sociedade Que primam Pela intolerância Pela falta de respeito A diversidade A devoção Das pessoas Como eu não conheço Não sei qual é o prédio É bom Que você Verifique um pouco Qual é O Regulamento Que existe Nesse prédio É claro Cada prédio Tem o seu regulamento E as normas De manifestações Que podem ser feitas Nos salões Ou em outras áreas Do prédio Eu penso que Em uma reunião De condomínio Então deve-se Começar por aí Por uma conversa Se está previsto Um regulamento Que se possam realizar Essas reuniões Então é direito Que você se una Às outras pessoas Que moram no prédio Para reivindicar O direito Que é próprio E volto a dizer Tudo depende Das normas De cada regulamento De condomínio Eu aproveito Roberto Para lhe dizer Uma coisa Que vale Para tanta gente A gente tem Uma impressão Que a sociedade Quer se tornar Como se fosse Assim Uma sociedade Anestesiada Onde as pessoas Não podem ter Mais religião Não podem Praticar A sua fé Uma tendência Muito forte Por exemplo Nas escolas Nas repartições Públicas Em condomínios Em edifícios De cancelar Todas essas Manifestações Da vida Das pessoas Já estamos Pagando Caro E vamos Pagar Por isso Deus não Fica Castigando Nós É que Criamos Os nossos Castigos Nós É que Inventamos Por nós Mesmos Os castigos Que vêm Como consequências Porque Quem planta O vento Colhe Tempestade Tempestade Quem semeia vento Vai acabar Colhendo Tempestade E a sociedade Infelizmente Nessa pretensão De indiferentismo De relativismo De desrespeito As manifestações Religiosas Infelizmente As consequências Virão Aí a falta De referência De valores Que valem Na vida Das pessoas Que não Vale Os resultados Infelizmente Não serão Muito positivos Espero Que a luz Do Espírito Santo Ajude As pessoas A modificarem Esse seu modo De enxergar As coisas Talvez Muitos Tenham Que sofrer Bastante Até que Isso aconteça Seria bom Que não Precisássemos Passar Por esses Sofrimentos Estamos Vendo a falta De sentido A falta De rumo Na vida Das pessoas Justamente Porque se Perdeu A referência A valores Que fazem Parte Da natureza Humana Mas Eu compartilho Essa preocupação Roberto Com a sua Visão Com essa Situação Penso Que é bom A gente Percorrer os Caminhos Naturais Reunião De condomínio Conversar Com outros Vizinhos E daí Por diante Eu penso Que inclusive Tem crescido Um respeito De pessoas De igrejas Evangélicas As nossas Manifestações Religiosas Embora Eu tenha A impressão De que Alguns grupos Religiosos Por aí Penso Que Se aproveitassem Mais o tempo Para pregar O evangelho E não pregar Contra Quem quer Que seja Seria Muito Interessante Eu penso Que Quando nós Entramos Nas Celebrações Da igreja Católica Certamente Você já Percebeu Nas Omenias Que faço Eu tenho Dentro do meu Coração Que eu não Preciso ser Contra Quem quer Que seja Quero ser A favor De Jesus Cristo Da verdade Do evangelho Da igreja Da dignidade Das pessoas Sendo A favor Do que Merece Nosso apoio Nós já estaremos Ajudando a corrigir Muitas coisas Eventualmente erradas Que existam Na sociedade Nós pedimos A Deus Que nos dê Efetivamente Esta graça E é nessa direção Que dou a todos Aqueles que nos acompanham A bênção Com muito carinho Mas antes da bênção Eu recordo Que hoje A partir das 17 horas Em Ananindeua Lá no nosso Seminário maior São Pio X Acontece Um evento Vocacional De todos os anos Chama-se Show Vocacional E eu estarei lá Pelo menos no final Desse show Para cumprimentar As pessoas Que ali se encontram Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém 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 Amém